Olá! Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu com o meu avô depois de usar o Max Prost por mais de 6 meses. Esse produto está sendo bastante vendido e tem muitas pessoas por aí dizendo coisas que não condizem com a realidade. Eu também tenho dois alertas muito importantes para que você não se arrependa da sua compra depois. Então fica comigo, assiste esse vídeo até o final. O primeiro alerta que eu tenho para te dar é que o Max Prost não é vendido em nenhum site a não ser o site oficial dele. Para te ajudar a evitar qualquer tipo de problema, eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o único site oficial. Com o aumento da próstata, os homens podem ter infecções urinárias e aí eles têm que ir no banheiro o tempo inteiro e fora que isso pode causar dor e ainda você pode ter problemas relacionados ao desempenho sexual. O meu avô tinha bastante desconforto na próstata, ele sofria bastante disso, ele tentou usar várias coisas diferentes, vários produtos, vários medicamentos e nada funcionou. Ele gastou muito dinheiro com isso e não teve nenhum resultado. Até que a gente descobriu esse produto que é totalmente natural e é cientificamente testado e comprovado que os vários ingredientes poderosos da fórmula ajudam a melhorar a qualidade de vida dos homens. E em poucos meses, o meu avô passou a se sentir muito melhor e muito mais saudável. Como esse produto é 100% natural, ele não tem contraindicação, não causa nenhum efeito colateral e é autorizado pela Anvisa. Mas o meu segundo alerta para você é, não existe tratamento milagroso e você não vai ter resultados usando incorretamente. Para que você tenha os melhores resultados, você tem que usar duas vezes por dia, todos os dias. Com apenas 15 dias de uso, você já pode perceber diferença. Mas, se você continuar usando por pelo menos 3 meses, aí sim você vai ter os melhores benefícios. Bom, eu espero que esse vídeo sobre o Max Prost tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma diferente. E, como eu disse no início do vídeo, eu estou deixando aqui embaixo o link do site oficial para você. Muito obrigado por assistir. E aí